A estufa do seu pai. Pois não devia. As plantas estão todas vivas. Bem pensado. Quer saber? Isso é bom. Vocês precisavam de um momento. Cala a boca, Manny. Já estão próximas. Tchau. 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 A Bave está bem à frente. Tem um cicatriz aqui. Estão por aí. É. Vamos nessa. Cacete. Lembra quando a gente passava por aqui sem ser emboscado pelos cicatrizes? Está com saudade da trégua? Dias mais fáceis, né? Fáceis demais. Nós baixamos a guarda. Eles penduraram o esquadrão inteiro. Foi retaliação por termos atirado naqueles moleques. Tá, mas... Os garotos atacaram as pessoas. Você teria feito o quê? Eu sei lá. Não encher eles de chumbo? Ué, eu ia tentar salvar o pessoal. Mim, são só garotos. Não é culpa deles. Nem nossa. Isso tá na conta deles. Isso tá na conta deles. Tá bom. Não quero atrair. Mas tá calmo demais aqui. Fica de olho aí. Merda. Tem algo bloqueando a porta. Vai ver, tem outra entrada. Aqui em cima. Manny, vê o que tem lá em cima. Já comigo. O cabo agarrou em alguma coisa. Prontinho. Sobe aqui. Mel, fica com Alice. Vou tentar abrir a porta. Tentem achar a outra entrada. Legal. Cuidado. E aí? E aí? Nossa. Alto pra caramba. É. É alto mesmo. Agora sim. Beleza, Mel. Entramos. Eu tô na porta. Ah. É. Tá. Vem. Rápido, hein? Tá. vai Vamos lá. 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 Eu sei lá. Acho que fiquei abalada com aquilo também. Você acha que o Joe eu não merecia aqui? Acho que merecia até pior, só que eu não queria ter participado daquilo. Saquei. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Rolou. Sobe aqui. Sobe aqui. Obrigada. Beleza. Beleza. Me lembro. Me lembro um pouco do barco do Owen. Tem uma passarela. Tem uma passarela que vai até a passarela. E aí? 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 Ah, legal! Tchau, tchau. 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 Ah, interessante. Tchau. 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 Tchau.